Mas aquilo que você não vê é a prova cabal das realidades que ainda você não vê, mas pela fé você contempla, você sabe que está lá, não é visível, não é poupável, mas você sabe que Deus já preparou, que Deus gerou, é como uma criança que está no ventre de uma mulher, quando há um relacionamento conjugal e ela vai para o médico e o médico está grávida, ela não tem barriga crescida, ela está então não sentindo nada, mas ela diz para todo mundo, estou grávida, os meses se passam, a barriga vai crescendo, nove meses, a criança nasce, chora e você mostra a criança para todo mundo, é coisa da fé também, ninguém está vendo, não tem nada aparente, mas você sabe que tem algo gerando ali, que a qualquer momento vai aparecer, alguém vai ver e o nome do Senhor vai ser glorificado, glória a Deus, nós quando começamos a fé, tínhamos muitas escórias, da dúvida, da inconstância, da fragilidade, o que Deus faz? prepara as circunstâncias e nos coloca na fornalha da vida, aí a fornalha vai aquecendo e as escórias vão subindo e Deus vai limpando e a gente pensa que está bom, Deus não vamos colocar um pouco mais na fornalha, Deus coloca novamente, aí sai mais escória, quando o ouro está todo purificado, irmãos, ele fica tão transparente, em cima e brilhoso, que o ouroides pode contemplar a sua face, por isso que Paulo escreveu aos Coríntios, diz que nós somos transformados de glória em glória, ou seja, quanto mais a fornalha da vida nos aquece, mais Deus nos purifica, mais Deus nos consagra, mais Deus nos santifica, todo aperto, toda situação contrária, é para que nós possamos ser purificado, por isso que Jó disse, porém, ele sabe o meu caminho, este caminho aqui, Deus sabe todas as minhas reentrâncias, provando-me ele, ou seja, quanto mais ele me aquece, sairei como ouro, glória a Jesus, todas as coisas, por quê? Porque nem todo mundo vai, tem que comprar mala, tem que vender em casa, tem que vender móveis, vender tudo para quê? Para arriscar não, para acreditar na promessa de Deus, é a escola de Abraão, quando nós falamos de Abraão, a gente chega se empolga, sai da tua terra, parece uma coisa muito romântica, mas foi duro para ele, mas ele acredita, é Paulo que diz aos romanos, sabendo que aquele que prometeu isto, é maior do que a própria promessa, e ele concentrado, estimado na promessa, acreditando que aquele que é maior, é fiel para cumprir, ele foi, glória a Jesus, sempre avança irmãs, quem tem promessa de Deus, acredita no povo, quem acredita na promessa de Deus, não tem medo das tempestades da vida, quem acredita na promessa de Deus, não tem medo de pandemia, quem acredita nas promessas de Deus, não tem medo de enfermidade, acredita, a nossa luta é sempre para frente, nós não podemos recuar, Jesus disse, quem pega no arado, não pode mais olhar para trás, depois que acredita no céu, depois que faz a confissão diante de Cristo, o passado fica para trás, as coisas velhas ficam, e tudo agora se faz bom, Abraão crê, deixa os sentimentos, e Deus é aquele que trabalha nos sentimentos, e nas emoções de nossa vida, glórias a Jesus, irmãos, por quê? Para você aprender, você ser pedagogizado, e saber que ele está acima de qualquer circunstância, quando ele promete, ele não quer saber se tem passão, se tem passão, se tem momento difícil, quando ele promete, está prometido, ele cumpre, porque ele é Deus, se não tem oportunidade, ele cria, se não tem dinheiro, ele manda, se não tem oportunidade, ele fornece, mas o nome dele é glorificado, glórias a Jesus. O trabalho é seu, mas o benefício é de Deus, provérbios capítulo 8, versículo 18, diz assim, riquezas e honra, estão comigo, é Deus falando, assim como os bens duráveis, e a justiça, irmãos, você só tem, porque Deus providenciou primeiro, ele disse ao profeta, abra as despensas todas, e ele disse, não tem nada, porque faltava tudo, só tinha poeira, aí Deus manda e diz, eu sou o dono do ouro e da prata, você só tem alguma coisa por causa de Deus. Estudei, já fiz, o meu futuro está garantido, se eu estiver doente, tenho dinheiro para ir para o médico, se eu quiser comprar um carro, compro, isso você pode fazer, pode, mas não se ufane nisso aí, porque Deus ainda continua abradando, tudo que você tem, é ele que manda, ele é o dono da terra, da semente, do ouro, da prata, ele é o dono da saúde, é o dono da justiça, dos bens duráveis e da justiça, glórias a Jesus. Se tranquilize, ló pode ter o maior rebanho do mundo e pode haver contenda, e houve contenda, e aí, como é que fica? Aí, Abraão disse, não tem problema, escolha aonde você quer ir, porque nós vamos se apartar, não pode haver contenda, então escolha, o que é que ló faz? Abraão escolheu as campinas do Negeb, aonde tem uma terra fértil, uma terra frondosa, uma terra com bom parte, irmãos, quem não é dono da promessa, só vê o aparente, mas quem é dono da promessa, vê muito além do que é o aparente, glórias a Deus, quem é dono da promessa, não vê o visível, vê o invisível, ele diz, escolha, ele escolheu e foi embora. Deus se tranquilize, glórias a Jesus. Então Deus trabalha nas emoções e sentimentos, Deus trabalha nas circunstâncias, e Deus vai trabalhar agora nas relações pessoais. O que está além, então você não pode andar com pessoas que não se comunguem com você, vai macular a tua fé, vai prejudicar a tua promessa, você crê, o outro não crê, você diz, o outro diz, vai prejudicar, então é melhor que vá para a direita, e vá para a esquerda, e siga. Deus disse, Abraão, a promessa continua, ló saiu, mas você olha para o norte, para o sul, para o leste, e eu vou confirmar aquilo que eu falei na tua vida, glórias a Jesus. Deus faz promessa, Deus não brinca de cumprir, Deus cumpre, Deus é fidelíssimo, agora mantenha-se no padrão, deixe as coisas distanciarem, quem tem que escolher é lor, não é você, por quê? Porque já havia um decreto, a terra era dele, a descendência de Abraão, a terra é de Abraão, as gerações são de Abraão, a promessa é de Abraão, então não se perturbe, se é seu, é Deus que atesta, Deus deu a promessa, carimbou, registrou, e disse, Abraão é sua, ninguém pode tirar a promessa da tua vida, glórias a Jesus. Quem é dono é dono, irmãos, quem é dono tem a chave, quem é dono tem o registro do imóvel, ninguém pode tirar, por quê? Porque foi registrado, a mesma coisa é Deus, quando Deus promete, registra, dá posse, então não, você vai brigar com alguém, pelo documento da sua casa? Não, irmão, pode chegar alguém e dizer que a casa é sua, tem documento, tem posse, tem registro, a lei está do seu lado, a justiça está do seu lado, então, tranquilo, e se você tem promessa de Deus, deixa Ló ir embora, deixa Ló escolher o que ele quiser, a terra que Ló escolhe é de Abraão, o gado que Ló tem é por causa de Abraão, ele só é rico por causa de Abraão, tem pessoas da sua casa, que só passou no concurso por causa de você, Deus honrou, Deus honrou, Deus honrou, Deus honrou, tem conversa, tem, então é extenso, é norte, é sul, é leste, é oeste, e o nome do Senhor é glorificado, glória a Jesus. É de direito, se você tem direito, Deus vai te dar, honra, honra, riqueza, e bens duráveis, aleluia, propriedade, registro, cariño de Deus, para a nossa vida, Deus vai criar algo novo, na vida de Abraão, Abraão já tem alguma coisa, mas Deus está dizendo, é pouco Abraão, eu vou te dar galho, eu vou te dar prata, eu vou te dar ouro, eu vou te dar um nome, eu vou te dar uma história, eu vou te dar justiça, riqueza, e honra, e bem duráveis, porque eu sou Deus da promessa, a promessa é completa, a promessa é grande, porque Deus tem coisas grandes na vida, e Abraão, glórias a Jesus.